Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Acesse pelavida.redevida.com.br e faça o seu cadastro. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Me chamo Padre Filipe e quero convidar você para rezarmos juntos a quaresma de São Miguel Arcanjo. Iniciemos nossa oração rezando juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Em instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Quarto dia da quaresma. Para a igreja católica, como também para a maioria das igrejas cristãs, os anjos são uma verdade de fé, não uma tradição devocional. São Tomás de Aquino irá afirmar que a existência dos anjos é lógica e não somente teológica. Assim como na natureza criada há uma certa graduação entre os seres mais simples e o homem, considerado este o mais complexo e perfeito, então entre o homem e Deus, que é a suma perfeição, não seria ilógico admitir a existência de seres intermédios. Entre Deus, intelecto ou pensamento puro e eterno, e o homem com a sua razão ligada ao sensível, ao corpo, é preciso, segundo ele, admitir a realidade de seres dotados de uma inteligência superior à nossa, como julga a experiência filosófica da abertura transcendente do pensamento. A existência dos anjos, portanto, é uma verdade de fé para os cristãos. O testemunho da Sagrada Escritura, bem como da tradição e do magistério da igreja, nos confirmam a existência destes seres. No Catecismo da Igreja encontramos, no número 328, 328, a confirmação desta verdade. O próprio Cristo afirma a sua existência e fala da cooperação dos anjos no projeto da salvação. No capítulo 1º do Evangelho de João, lemos, E vereis o céu aberto, e os anjos de Deus descendo sobre o Filho do homem. Lada Inha de São Miguel Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Cheio da graça de Deus, rogai por nós. Perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. Coroado de honra e de glória, rogai por nós. Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos do Senhor, rogai por nós. Porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. Guardião do Paraíso, rogai por nós. Guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. Esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. Honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. Luz dos Anjos, rogai por nós. Baluarte dos Cristãos, rogai por nós. Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. Luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. Socorro muito certo, rogai por nós. Nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. Arauto da sentença eterna, rogai por nós. Consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. A quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Consagração a São Miguel Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobelíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo, como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. São Miguel Arcanjo, Vendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Gostou do conteúdo dessa quaresma? Curtiu rezar com a gente? Então amanhã, convida mais alguém para rezar com a gente, aqui, no mesmo horário. Te espero. São Miguel e sua milícia do céu Afasta o mal de todo o universo A canjo fiel Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11-4200-8080.